Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Isaías Duborel tentou subornar a polícia com 200 mil reais. Um dos líderes do Comando Vermelho ofereceu dinheiro para não ser preso, mas os PMs não aceitaram. Perco 200 mil para não entrar na ocorrência. Fiquei quase 25 anos preso e não quero voltar para lá. Foi com essa frase que um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, CV, Isaías Costa Rodrigues, o Isaías Duborel, tentou evitar ir para a cadeia novamente em sua última prisão em 2015. Isaías chegou a oferecer 200 mil reais a policiais militares para escapar da prisão após ser flagrado, junto com outros quatro comparsas, entre eles um menor de idade na época, na posse de 29,2 gramas de maconha, quatro radiotransmissores, três pistolas, um caderno com a contabilidade do tráfico e oito carregadores na localidade quadra do Berico, no Morro do Borel, na Tijuca, na zona norte do Rio. A propina na ocasião não foi aceita pelos PMs e Isaías foi novamente preso, assim como havia ocorrido em 1990. Estava solto desde 2012 quando foi beneficiado por liberdade condicional e mesmo assim voltou ao crime apesar de ter sido proibido pela justiça de frequentar o Borel. Na época da investigação, Isaías era proprietário de uma galeteria em São Luís do Maranhão. Por causa de sua última prisão acabou sendo condenado apenas de 12 anos de reclusão, que se somaram aos mais de 40 que já tinha por tráfico de drogas e homicídios. Isaías foi citado nos autos como um dos principais cabeças do CV, tendo estreitas ligações com os conhecidos narcotraficantes Márcio dos Santos Nepomuceno, vulgo Marcinho V.E.P. e Luís Fernando da Costa, o Fernadinho Beiramar. Depois desta prisão, mesmo com Isaías na cadeia, a justiça aceitou no ano passado mais uma denúncia contra ele por associação para o tráfico de drogas, o que há indícios de que mesmo encarcerado, continuaria participando do cotidiano do crime no Borel. Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam nos canais Jornal das Forças.